Esta é uma virgem sábia do número das prudentes que foi encontro de Cristo com sua lâmpada A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Na Santa Missa de hoje vamos oferecê-la por todas as intenções de inumeráveis pessoas, incontáveis pessoas, centenas de pessoas que nos escrevem Através das redes sociais, podemos citar o Facebook, Twitter, o Youtube E também pessoas que ao longo do dia, ao longo da manhã foram pedindo suas intenções Pelos aniversariantes que estão fazendo aniversários nos dias de hoje Por Dona Sandra que assiste a essa nossa missa E outras pessoas também que estão conectadas agora na TVA, altos por todas elas Para os nossos internautas Hoje é festa de Santa Clara, vamos pedir a Santa que nos dê a pureza E nos dê a força de alma que tão grandemente ela levou no coração Vamos rezar o nosso ato penitencial pedindo a Deus perdão por nossas culpas Irmãos e irmãs, reconhecemos as nossas culpas para celebrarmos lineamente os santos mistérios Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos E a vós irmãos e irmãs Que rogueis por mim a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Senhor, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Oremos O Deus que na vossa misericórdia Atraíste Santa Clara o amor da pobreza Concedei por sua intercessão Que seguindo o Cristo com o coração de pobre Nos contemplemos um dia em vosso reino Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Leitura do livro do Deuteronômio Moisés dirigiu-se a todo Israel com as seguintes palavras Tenho hoje cento e vinte anos e já não posso deslocar-me Além do mais, o Senhor me disse Não atravessarás esse rio Jordão? É o Senhor teu Deus que irá à tua frente Ele mesmo, à tua vista, destruirá todas essas nações para que ocupes suas terras Josué passará diante de ti, como disse o Senhor E o Senhor fará com esses povos o que fez com Seom e Ogre, rei dos Amorreus E com suas terras que ele destruiu Quando, pois, o Senhor os entregar a vós, fareis com eles exatamente o que vos ordenei Sede fortes e valentes Não vos intimideis nem tenhais medo deles Pois o Senhor teu Deus é ele mesmo o teu guia E não te deixarás nem te abandonará Depois Moisés chamou Josué e diante de todo Israel lhe disse Sê forte e corajoso, pois és tu que introduzirás este povo na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais E és tu que lhes darás a posse dela O Senhor, que é o teu guia, marcará a tua frente Estará contigo e não te deixará nem te abandonará Por isso, não temas nem te acovardes Palavra do Senhor Graças a Deus A porção do Senhor é o seu povo A porção do Senhor é o seu povo O nome do Senhor vou invocar Dê de todos e dai glória ao nosso Deus Ele é a rocha, suas obras são perfeitas A porção do Senhor é o seu povo Recorda-te dos dias do passado e relembra das antigas gerações Pergunta e teu pai te contará Interroga e teus avós te ensinarão A porção do Senhor é o seu povo Quando o Altíssimo os povos dividiu E pela terra espalhou os filhos de Adão As fronteiras das nações ele marcou De acordo com o número de seus filhos A porção do Senhor é o seu povo Mas a parte do Senhor foi o seu povo E Jacó foi a porção de sua herança O Senhor somente ele foi seu guia E jamais um outro Deus com ele estava A porção do Senhor é o seu povo Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Tomai meus julgos sobre vós E aprendei de mim Que sou de coração humilde e manso Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança Colocou-a no meio deles e disse Em verdade eu vos digo Se não converterdes e não vos tornardes como crianças Não entrareis no reino dos céus Quem se faz pequeno como esta criança Este é o maior no reino dos céus E quem recebe em meu nome uma criança como esta É a mim que recebe Não desprezeis nenhum desses pequeninos Pois eu vos digo que seus anjos nos céus Vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus O que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas E uma delas se perde Não deixa essas noventa e nove nas montanhas Para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo Se ele encontrar Ficará mais feliz com ela Do que com as noventa e nove Que não se perderam Do mesmo modo O Pai que está nos céus Não deseja que se perca Nenhum destes pequeninos Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seus vozes entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre Jesus Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Quando nós vamos na cidade de Assis Ainda hoje Assim fazendo uma conta matemática Mil anos depois Mais ou menos mil anos depois De terem nascido São Francisco de Assis E Santa Clara de Assis Ainda hoje percorrendo Aquela graciosa cidade Toda ela medieval Vendo aqueles maciços Na umbria Aquele vale Muito lindo Vendo a Santa Maria dos Anjos A grande basílica Santa Maria dos Anjos E encontrando o santuário franciscano Enorme E depois procurando também As pegadas de Clara de Assis Ainda hoje Nós nos emocionamos Porque Quando o carro Chega No centro da pequena cidade medieval Nós descemos E começamos a andar Por aquelas ruas As casas Aquelas ruas estreitas As pedras Mas Encontramos ali Um perfume E uma presença Que emociona Como já disse Emociona por quê? A impressão que temos É que Santa Clara E São Francisco Está vivo E vai aparecer De um momento para o outro Ou no canto de uma esquina Ou na entrada de uma igreja Ou numa Descida de uma rua Ou numa Ladeira Íngreme São Francisco E Santa Clara Vivem nesta Pequena cidade de Assis Vivem hoje Com a sua presença E vive sobretudo Hoje Com os seus exemplos Clara de Assis Ela nasceu em 1192 De uma família aristocrata Uma família nobre Uma família Abastarda Rica E que tinha Para essa menina Seus planos Seus planos Do mundo Seus planos mundanos Ela Clara Era uma moça linda Cabelos dourados E Era uma Pretendente Muito boa Para um Um outro Um outro rapaz Que estivesse No seu Na sua mesmo Rangue de Sociedade A família Tinha seus planos De fazê-la casar Conseguir Aumentar sua fortuna Ter filhos Netos E assim Constituir Uma Uma Grande Um grande Futuro Para Santa Clara Mas Deus Para ela Tinha outro Designo Porque ela Desde menina Fez o voto De virgindade Ela Desde menina Se consagrava a Deus E a desde menina Rezava a Deus E fugia Para tê-lo presente Em seu coração Ela Certa Idade Jovem Ainda aos 16 Digamos 20 anos Pouco menos Ela ouviu falar De um De um homem Que pregava muito bem De um pregador E ele E ele Chamava-se Francisco E ela Se enamorou Por sua pregação Pelo seu Exemplo E no seu coração Abriu um Nasceu Brotou Um ardente Desejo De querer Conhecê-lo De querer Seguir Essa via nova Que era uma via Do amor A pobreza No mundo Onde o luxo Onde os prazeres Estavam exacerbados E ela fez algo No domingo de Ramos De 1212 Que foi Uma verdadeira epopeia Ela precisava ter Muita coragem De fazer isso Porque o que ela fez Nesse dia Nesse domingo de Ramos Foi algo Inusitado E quem ter uma coragem De cruzado Para fazer o que ela fez Abandonou sua casa Foi Procurar o bispo Na presença De São Francisco Fez os votos Cortou Ele próprio São Francisco Cortou O seu cabelo Rente E ela vestiu O hábito franciscano Ou um borel Muito pobre Que São Francisco Deu a ela Evidente que os pais Foram Contrariados Foram Pedir satisfação Mas estava feito Mas como A doutrina Convence E os exemplos Arrastam Aconteceu que Sua irmã Também santa Santa Inês Fugiu para o convento Para o mesmo convento Onde estava Santa Clara Mas aí a família Não quis saber De Fazer uma Um Digamos Reconhecer A vocação Nessa Nessa menina Mais nova Mais nova Que Santa Clara Treze anos E o pai Mandou uma força Uma força mesmo Uma força tarefa De homens Para tirar Sua filha Do convento Arrastaram-la Pelo calaustro Agarraram-la Pelo cabelo E a puxavam Pelo cabelo Mas de repente Esses homens Que eram muitos Pelo menos Mais de dez Tentenas Dezenas De homens Que arrastavam A criança Essa criança Ficou pesada Pelo poder de Deus Ela não podia Ser arrastada Então o tio O tio Tela Pegou um guante De ferro E quis esmagar A cabeça da criança Da menina Pelo menos Os levaria morta Dali E sua mão Se paralisou No ar E se fixou No ar E todos Amedontados Fugiram para A casa de Clara E foram avisar Seus pais A partir daí Elas tiveram liberdade Uma terceira irmã Seguiu Santa Clara Nessa via Que é Beatriz E sua mãe Também acabou Se convertendo Com seus pais Para a via Da nova Do novo carisma Que nascia em Assis Nós vemos Santa Clara E o evangelho De hoje Traz Transluz Exatamente Essa santa Que é quando Os discípulos Pediram Nosso Senhor Jesus Cristo Quem seria o maior No reino dos céus Nosso Senhor Não disse Quem seria o maior Mas disse Quem vai entrar No reino dos céus E ele Pega uma criança E diz Quem não for Igual essa criança Não entrará No reino dos céus Santa Clara Foi uma criança Ela foi uma criança Na pureza Ela foi uma criança No amor de Deus Quando nós falamos De pureza Nós falamos Da castidade Do sexto mandamento Nós falamos Da pureza corporal Nós falamos Da pureza Que ensina O catecismo romano Das modas Que não devem Ofender a Deus Das palavras Que não devem Ofender a Deus Das nossas místas Que nos devem Ofender a Deus Mas é uma pureza Uma pureza De espírito Uma pureza De entrega Uma pureza De amor Essa pureza Que também Nosso Senhor Ressalta Nesse evangelho Vamos pedir A Santa Clara No dia de hoje Que nos dê Essa pureza Nos dê E nos faça Participar Da infância espiritual De qual Santa Teresinha Foi a doutora Que sejamos Espiritualmente Inocentes De corpo E alma Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Que sejamos 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 Amém. 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 Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebo, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício. Para a glória e a Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, ouvi as nossas preces ao proclamar-vos as Vossas maravilhas em Santa Clara. E assim como vos agradou por sua vida, seja de Vosso agrado o nosso culto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nossa oração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Damos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. E celebrar a Vossa admirável providência nos santos e santas que se consagraram ao Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Neles chamais novamente os fiéis a santidade original e a experimentar, já que na terra construído o vosso reino os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a Vossa bondade, dizendo a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a Vossa glória. Osana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas ofrendas, deva junto sobre elas o Vosso Espírito, a fim se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai, ó Sra. Oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice nas suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a nossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por que nos tornasses dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos explicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num São Corpo. Fazer de nós o socorro em um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso Perô João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tente piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo você vivem, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concederei-nos o bom rito dos eventos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obediência à Palavra do Salvador. E formados por seu divino ensinamento, os vamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador, vosso é o perigo, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olejo os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, por Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, que entreis em minha morada, mas desejo a palavra e serei salvo. Amém. Não é o pecado do mundo. Amém. 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 eis que vem o esforço e do encontro de Cristo, o Senhor. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, ouvi as nossas preces, para que, fortalecidos pela participação nesta Eucaristia, fazei que, exemplo de Santa Clara, nos esforçemos por servir unicamente a vós, trazendo em nosso corpo os sinais dos sofrimentos de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, Filha de Letra de Deus, Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe admirável de Deus, Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Esposa, Fidelíssima de Deus, Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, brandão, os antecederados de vidro de Eva. A vós, gerando-nos sobre as grandes irmãs, e a vós, a advogada nossa, e que esses vossos olhos misericordiosos a nós movei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, você e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para agradecer aos filhos da promessa e promessa de Cristo. Oremos, Deus, refúgio e fortaleza nossa. Atendei propícios com a ordem do vosso povo, e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, e do bem-aventurado São José, Cássia e Esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados, apóstolos, Pedro, Paulo e todos os santos, o homem benigno e misericordioso, as súplicas que do fundo da alma nos dirigimos, pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Mãe Igreja, com Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendendo o combate, sendo a nossa proteção contra os igudos e silatos do demônio, sobre o que Deus instantaneamente vivimos, e vós, príncipe da milícia celeste, perdedindo o poder, estarei a liberdade a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas, amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem liberdade de nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto